Olá pessoal, tudo bom? É o Ferrez, sejam bem-vindos aí ao vlog, certo? Estamos gravando esse vlog no Domingão e eu não poderia deixar de comentar algumas situações, ó, estou aqui usando a camisa da Monstra, obrigado a loja Monstra que mandou a camiseta aí. Pena que eu posicionei aqui a câmera de um jeito que não dá pra ver a camiseta, mas ó, até aqui tá bom? Dá pra ver, ó, bacana, certo? Brigadão, puta desenho legal, se vocês não conhecem a loja Monstra, dá uma conferida lá, certo? Fica ali na Praça Benedito Calisto, não sei o endereço direito, mas fica lá no centro, ali na Benedito Calisto, então, é Benedito Calisto? É, naquela feira ali da Benedito Calisto, a loja Monstra tá do lado, depois eu pego o endereço e passo aí na descrição, beleza? E bom, eu não poderia deixar de comentar algumas coisas, principalmente a questão do pavão, né? A volta desse fake, desse canal fake aí, desse link fake, né? Dessa pessoa que não tem muito o que fazer, porque nem assumiu o que fala, faz, né? E soltou ali um monte de prints, um monte de coisa falsa, um monte de pseudo, realidades alternativas, né? Acho que o cara deve ser um grande leitor aí do universo DC, das multiterras, né? Das terras paralelas e tal. E agora também deve ser um leitor da Marvel também, que a Marvel, afinal, copiou um pouco esse estilo aí, né? Fez os mundos do Homem-Aranha paralelos aí, os aranhas-versos, né? Então, é o seguinte, é muito louco que a gente tá lidando com a situação de debate real, do que um juiz fez pra poder acusar uma pessoa, do que um juiz fez pra poder contornar um processo, e o que a gente tá lidando com fake news propagado pelos outros canais, né? Pelos outros canais que se dizem de direita, que na verdade são canais de extrema direita. Então, esses canais estão propagando essas mentiras pra poder abafar o caso, que o caso é simples. O caso, na verdade, o caso é muito complicado, tem muita conversa, tem muita conversa entre o bolo da Lenhol, mas o caso é simples de você resumir. O juiz passou da sua função e fez algo que ele não deveria fazer. Ele guiou uma investigação, né? Ele fez uma coisa que não é dentro do seu ofício, e aí agora toda a narrativa de extrema direita tá contornando o assunto e tentando mudar a realidade. Bom, infelizmente muitas pessoas vão beber dessa pseudo-verdade, muitas pessoas vão engolir essa história, porque afinal é mais fácil você ver prints pras pessoas que não leem, que não se informam, que não têm senso crítico, né? As pessoas que não têm interpretação de texto, na verdade. Então, elas não vão ler ali a notícia toda, elas não vão ler uma matéria grande, que nem a Veja fez, que nem o próprio site do Intercept tá fazendo, né? Então, tem um monte de notícias que são escritas ali, os famosos textões, e as pessoas não vão ler. Então, as pessoas vão principalmente fazer, ser guiadas pelo que elas vêm fazendo até na época da campanha. Que era o quê? Ser guiadas por prints, ser guiadas por notícias fakes, né? Então, infelizmente, isso serve pra abafar, principalmente a indignação do povo, né? Porque se você não consegue indignar o povo ao ponto dele ir pra rua, dele reivindicar, dele chegar lá e dar o seu dislike, dele chegar lá e dar o seu comentário, dele se manifestar no serviço, nos lugares que ele vai, então isso serve principalmente pra isso, assim, eu acho muito louca. Também a questão do próprio Jair Bolsonaro ser vaiado no campo, né, de futebol, e as pessoas falarem, você vê um canal que fala, não, olha como ele foi saudado, como ele foi... Aí você fala, meu, mas eu vi o outro canal falando de vaias. Então, enquanto tiver essa briga de narrativa, a realidade fica perdida, né? A realidade é algo que é perdido. E como você vai se guiar pra poder saber da realidade de fato? Você tem que pegar bons meios de comunicação pra poder se pautar, né? Você tem que pegar bons jornais, bons sites, né, mano? Bons canais de internet. Porque se você ficar ali só num canal que até fala pra você cancelar a assinatura de tal e tal jornal, cancelar uma inscrição de uma TV que você tá tendo, cancelar um canal que você tá apoiando, então fica complicado, porque o cara só quer a visão do ponto de vista dele. Eu acho que nesse momento é um momento que a gente tem que refletir bastante, mas principalmente nos posicionar. É um momento que eles mostraram o lado fraco, o lado hipócrita, e o lado também, como que eu te dei sujo da coisa, né, mano? Muita gente achou que essas pessoas estavam aí pra defender a questão do Brasil e tal, e as pessoas estão trocando pro cargo, as pessoas querem mais se candidatar, elevar isso a nível político, né? Então é muito triste quando você tá aí acompanhando um canal, um meio de comunicação, e depois o cara se usa isso politicamente, sabe? Usa isso pra poder direcionar você. Eu queria falar mais disso, e você vê um nome tão bonito como Pavão Misterioso, né, que é o nome de um cordel, um cordel bem antigo, né, que o meu pai já lia esse Pavão Misterioso, um cordel clássico, né, dentro da literatura de cordel, e aí o cara vai e põe o nome de um site sujo, um site mentiroso, onde os canais de ultradireita agora ficam, ah, não sabemos se é verdade ou não, não sabemos, tudo mentira, tudo print, tudo coisa sem documentação, sem um jornalista sério por trás, né, sem um comunicador sério por trás, então, mas é essa guerra de narrativa que vai fazendo a gente perder a razão e perder o senso de realidade dentro de um país que tá cada vez mais parecido com ficção, né? Se você pegar aí o pior livro de distopia que você conhece, o livro mais amplo de distopia, eu acho que não chega hoje à realidade do que o país tá vivendo, né, como ministros como o Weintraub e tal, então, é dificílimo, assim, o que eu posso aconselhar, e por isso que eu quis fazer esse vídeo, é realmente buscar mais fontes de informação, a gente partir pro debate, e bater de frente com essas mentiras, né, essas mentiras, elas são coisas que vêm pra deixar a gente cada vez mais cego. Beleza, Rapa? Vamos se informar, porque informação é a cura. É nóis! Até o próximo! Tchau, tchau!